E um pedreiro de 41 anos foi preso ontem à noite em Arasatuba, suspeito de estuprar um adolescente de 15 anos. A vítima é deficiente. Guilherme Leal está na redação do nosso SBT Interior.com. Já está no ponto para conversar comigo, Piel? Já está no jeito para falar com a gente sobre esse caso? Agora sim, viu? E ao vivo tem os detalhes para a gente. Bom dia, Guilherme. Bom dia, Casa Grande. Bom dia a todos. Olha, é isso mesmo. Um pedreiro de 41 anos foi preso, suspeito de abusar sexualmente de um adolescente de 15 anos que tem uma deficiência intelectual. De acordo com a polícia militar, esse caso aconteceu ontem à noite no bairro Ezequiel Barbosa, zona leste de Arasatuba. O pedreiro contou para os policiais que havia parado num terreno baldio para urinar no momento em que o adolescente apareceu. Só que a versão dele caiu por terra, já que o adolescente contou para os policiais que foi abordado na rua e levado para esse terreno baldio onde o abuso aconteceu. Uma testemunha viu o momento desse abuso, começou a gritar, chamou por populares que acabaram agredindo esse homem. Ele foi encontrado perambulando depois por ruas ali do bairro Ezequiel Barbosa. Ele tinha bastante marcas pelo corpo, já que acabou apanhando. Ele negou o crime para os policiais, só que a testemunha, como eu disse, confirmou a versão do adolescente. Ele foi levado então para a central de flagrantes aqui de Arasatuba. Vai passar ainda hoje por uma audiência de custódia e se condenado pode pegar de 8 a 15 anos de prisão com o agravante do fato da vítima ser menor de idade, também caracterizando aí abuso de incapaz. A mãe do garoto foi orientada a levá-lo para o pronto-socorro para que ele tome a medicação contra as doenças sexualmente transmissíveis. No nosso portal, no SBTinterior.com, você encontra ainda a história de um outro caso que aconteceu também em Arasatuba, onde um tio é suspeito de ter abusado da própria sobrinha de 15 anos de idade dentro de um carro na zona leste de Arasatuba. Então, mais informações e também números que comprovam a escalada desse crime na nossa região, você encontra no portal SBTinterior.com. Volto com você, Casagrande. Beleza, Guilherme. Obrigado pela participação ao vivo, trazendo essas informações realmente bastante delicadas, mas que infelizmente retratam aí a nossa sociedade, a nossa comunidade aqui da nossa região.